Boa noite, candidata. Boa noite, Paulo Henrique, boa noite, Fernanda, boa noite a todos os telespectadores da TV Record. É um prazer estar aqui com vocês no estúdio da Record. Muito boa noite, seja muito bem-vinda aqui, doutora. Eu quero começar perguntando para a senhora o seguinte. Foi preciso recorrer à justiça para ser reconhecida como candidata oficial do PL. Esse racha interno, essa falta de apoio do próprio partido, minaram a sua candidatura, enfraqueceram o seu nome? O tempo começa a contar a partir de agora. De forma alguma, Fernanda, isso que o PL fez comigo só me fortaleceu, me colocou de cara a cara com o eleitorado. Isso mostra os acordos espúrios feitos porta para dentro com partidos que detêm o partido como um balcão de negócio. E eu negocio as candidaturas, eu coloco e tiro quem eu quero. Então, para mim, isso foi um incentivo para mostrar para o eleitorado que esses acordos feitos a portas fechadas e que pagam com o dinheiro público não são mais aceitos para a nossa democracia. Vale a verdade, vale a democracia, vale a convenção, que é o fundamento para a escolha das candidaturas. E eu vou até o fim e vou chegar nas urnas e vou chegar no segundo turno. Candidata, no plano de governo, na área do transporte, a senhora fala muito em investir em ciclovias. Será que isso pega mesmo em Goiânia? E eu queria entender melhor qual é o projeto seu de mobilidade urbana. Bem, a mobilidade, ela não é só um modal, não é apenas a bicicleta, ou caminhar, ou o ônibus, ou a moto ou o carro. Nós temos que fazer uma junção de todas elas e talvez Goiânia ainda não tenha acertado o rumo, porque não há pessoas técnicas nessa condução. E aí está ancorado esses acordos antes das eleições. Quando eu acordo entregar uma secretaria, eu entrego a secretaria sem critério. A política brasileira não suporta mais isso, Goiânia não suporta mais isso. Então eu preciso de equipes técnicas pensando nos vários modais. Goiânia tem um espaço enorme para bicicleta. Goiânia é plana. Goiânia é uma cidade feita para bicicleta. Mas nós precisamos de ciclovias que se interliguem e que você tenha segurança. Salvador, por exemplo, é uma capital que já está chegando próximo aos 400 quilômetros de ciclovia, com uma construção muito sólida. E é claro, né, Paulo Henrique, eu preciso de campanhas, eu preciso incentivar a população. Eu preciso dar suporte a esses grupos. Eu trabalho com os grupos de bike, já tem aí quase oito anos. Então você dando suporte para esses grupos, se associando a eles, é o poder público só incentivar. É só isso. Eles já são super organizados. E aí eles conseguem contagiar mais e mais pessoas. E eu vejo que a bicicleta, como também o caminhar, né? Hoje a gente não consegue, mal consegue fazer uma quadra pela calçada em Goiânia. Então eu preciso de calçadas decentes, de ciclovias com seguranças, de ônibus que tenham um tráfego mais rápido, né? Ou vias melhores. Então é um conjunto. A acessibilidade. A acessibilidade está complicada, né, Fernanda? Goiânia está uma cidade abandonada. Goiânia é uma cidade que teve uma autoestima. Quando eu cheguei nos anos 80, as pessoas tinham prazer em te mostrar a cidade. Tinham orgulho em falar da cidade. Hoje as pessoas te colocam dentro do carro e querem te colocar a porta pra dentro. Você entra no espaço, acha aquilo lindo. Mas mostrar a cidade, pouca gente tem orgulho porque a cidade está abandonada. A acessibilidade não existe nem pra pessoas que não tenham nenhuma deficiência ou nenhum problema físico, né? A senhora sofreu uma agressão do seu ex-namorado, teve boa parte do corpo queimado. Certamente por isso, a senhora dedica ali uma boa parte do seu plano a políticas públicas pra mulheres. Eu achei até interessante um capítulo generoso ali dedicado a mulheres. O que o município pode fazer pra prevenir a violência à mulher? E isso em várias frentes. Saúde, social, capacitação profissional. Bem, a violência contra a mulher, ela é um câncer na nossa sociedade, né? Eu fui vítima de um agressor, inclusive com um programa transmitido pela Record, pelo programa do Rodrigo Faro. Quase duas horas aí contando a nossa história. E isso ainda é um marco no Brasil de condenação. E isso é importante por quê? Porque se eu tenho 85% do corpo queimado é porque eu sou uma mulher. Isso jamais teria me acontecido se eu fosse um homem. Então, nós temos que entender que nós precisamos de vários pontos de apoio pra você conseguir iniciar a solução do problema. Isso só se faz com política pública. Eu tenho que trabalhar com a criança lá na escola pra ela entender que aquele ambiente doméstico, ele não é o certo. Porque isso é estatístico. A maioria das meninas que vêm a mãe apanhar se tornam vítimas. E a maioria dos meninos que vêm o pai bater, entram no meio da briga, se tornam agressores. Então, nós precisamos começar a trabalhar lá na ponta, começar a trabalhar empregabilidade pra essas mulheres, cursos profissionalizantes, ofícios que elas possam ocupar. Porque muitas se mantêm no ciclo da violência porque não tem autonomia financeira. E nós precisamos também educar os homens agressores. Eu sou professora do grupo reflexivo, trabalho de forma voluntária e vou como vítima. Não como vereadora, nem como fisioterapeuta, nem como professora. E nós temos, até o momento em que eu ministrei as palestras, nós tínhamos 798 homens que passaram pelo curso e apenas duas reincidências. Então, há solução. Mas eu preciso de política pública. Não adianta a organização da sociedade civil, por mais que ela trabalhe, ela não consegue resolver. É através da política que se resolve. A senhora também se mostra muito preocupada com a qualidade do ensino público na rede municipal. A gente tem a questão da pandemia, tivemos problemas com as aulas online e além dos problemas antigos. Qual que é a proposta da senhora pra educação? Bem, a pandemia mostrou o quanto pouco se investe verdadeiramente em educação e saúde. Mostrou as deficiências, o país virou do avesso e mostrou que não há governos que façam realmente a opção política pela saúde e educação. Goiânia não conseguiu alcançar esse ensino à distância. E a primeira questão é finalizar essa grande fila de espera. Como que eu vou fazer isso? Finalizando as obras do CIMEIS que estão paradas, aumentando e ampliando o convênio com as conveniadas. Nós temos várias instituições conveniadas, que antigamente eram chamadas de creches, com uma competência técnica e que segue aí o Ministério da Educação. Não é, ah, vou aqui montar uma escolinha. Não é isso. São instituições já estabelecidas na cidade. Então, nós temos que ampliar essas vagas através das conveniadas e também uma das nossas propostas, e que vai ser um problemão em 2021, porque muitas crianças vão migrar do privado para o público, porque a capacidade financeira das famílias na pandemia caiu muito. Então, nós precisamos, de fato, acolher essas crianças. E aí, esses convênios, inclusive com escolas privadas, ele sim é possível, porque existe um dinheiro carimbado, per capita, para cada criança dentro do município. Então, é ampliar a vaga aí com a rede que nós temos de assistência. Vamos tentar falar de saúde rapidamente. Uma das propostas da senhora é a criação do hospital municipal. Tem dinheiro para isso? Em quanto tempo isso ficaria pronto? Bem, o hospital municipal tem que ser uma realidade. Goiânia é a única capital que não tem um hospital público. Isso, nós temos aí o dinheiro, que é obrigatoriamente investido em saúde, isso é carimbado pela Constituição Federal. E nós também temos recursos do governo federal, que Goiânia perde e devolve ano após ano, porque não tem gestão, não cumpre prazo, não tem documento de acordo com o exigido e não tem o projeto. Então, nós vamos ter um ente dentro da prefeitura que vai só fiscalizar isso dentro de cada secretaria. E também criar o centro de reabilitação, que abrange aí fono, fisio, teó, psicologia, que nós trabalharemos de uma forma preventiva e curativa. Goiânia também não tem esse centro hoje. Candidato, agora aquela pergunta que a gente está fazendo para todos os candidatos. Se eleita, qual vai ser a sua primeira medida importante a ser tomada? Bem, no dia 16 de novembro, a nossa primeira medida será uma reunião setorial com cada ente, né? Educação, saúde, assistência social, comurg, ama, porque hoje nós temos funcionários de altíssima qualificação e competência, subutilizados e que respondem a gerências e direções que não entendem nada daquela pasta. Então, a primeira coisa é trazer, fazer o chamamento para esses funcionários, para junto conosco poder trabalhar e construir uma cidade melhor, mais digna, com serviços de qualidade entregue à nossa população. Peça com o eleitor aí, que tem um minuto e pouquinho. Pouco mais de um minuto. Hora de pedir o voto. Hora de pedir o voto, hora de me apresentar. Eu quero te convidar a conhecer a nossa campanha. Nós estamos nas redes sociais, o nosso site, o nosso trabalho também na Câmara. São várias leis já em funcionamento. Eu renasci em chão goiano, cheguei aqui entre a vida e a morte, totalmente desenganada. Renasci com propósito, renasci com meta. Eu não preciso de política para me sustentar, eu preciso de política para ajudar você. Então, eu te convido, venha conhecer a nossa campanha. A esperança renasce em Goiânia a partir dessas eleições. São mandatos e mandatos se revezando sem olhar para você e sem entender o que você precisa na sua rua, na sua comunidade e nessa cidade que eu amo, que é Goiânia. Vem com a gente, doutora Cristina, 22. Muito obrigada pela participação da senhora aqui. A gente agradece. Eu que agradeço. Uma honra, Fernando. Uma honra, Paulo Henrique. E deixo aí meu boa noite a todos os telespectadores nessa chuvinha boa, né? Mais 169 pontos de alagamento, isso precisa ser resolvido. Obrigada, candidata. Nosso entrevistado de amanhã é o candidato Elias Vaz, do PSB.